Vem cá, amor, me dá um beijo Pra mim o seu olhar Tem ondas feito mar Vem se quebrar em mim que eu deixo Pois é só ser o meu arpejo de paixão Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Eu gosto é de olhar o mundo Não ligo pro que dizem Meus olhos são felizes Eles não querem ser profundos Deixa o olhar ser vagabundo Ser em vão Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Vem cá, amor, me dá um beijo O mundo dá mil voltas E mil reviravoltas Não para nem corta o desejo Vejo meu corpo assim aceso De verão Gente bonita é um tição Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Gente bonita é um tição Que atiça a vida do coração Ver não se evita, não Ver não